A criptomoeda XRP está superando até mesmo o Bitcoin, galera, aí nas negociações aí de criptomoedas. Vocês vão entender toda essa história e saber qual a projeção dessa criptomoeda XRP que pode aí, galera, sim, bater aí 100 dólares, 20 dólares, 30 dólares até o próximo boom market. Essa criptomoeda fantástica. Se você ainda não conhece a criptomoeda XRP, convido que vocês se inscrevam, tá? Não, deixa o seu like aí porque essa criptomoeda com certeza aí vai dar muita lucratividade e aí vencer o processo ali, né, pessoal? A criptomoeda XRP que está aí pra ser uma das principais criptomoedas do mercado aí no próximo ciclo do mercado e tá ganhando as negociações mais altas aí que a própria aí que o próprio Bitcoin. Hoje a criptomoeda XRP se encontra em quarto lugar aqui, galera, aqui nas criptomoedas aqui, ó. Primeiro o Bitcoin, segundo o Ethereum, terceiro o Tether e depois a XRP ultrapassou até mesmo a BNB fazia um bom tempo que a BNB estava em quarto lugar. Então, essa criptomoeda hoje custando apenas 75 centavos de dólar, estando em várias corretoras, onde você pode comprar, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês da Binds e da corretora Gate Onde você pode fazer a compra da criptomoeda XRP e pode aí acumular uma grande alta. Ela teve uma alta absurda de quase 100% aí no dia aí da semana passada aí, pessoal, depois que venceu uma parte do processo da SEC. Mas dessa vez tá chamando atenção não só isso, mas sim os altos volumes de negociação que a criptomoeda vem sofrendo aí após isso. A Ripple, né, pessoal, está aí pra ser adotada também por bancos, tá? Os bancos americanos estão de olho na criptomoeda porque essa vitória parcial aí abre aí mais uma vez as portas pra criptomoeda aí se aceita como forma de pagamento e transferências bancárias dentro dos Estados Unidos. Então, a criptomoeda XRP, depois que conseguiu ali vencer essa parte do processo aí, fez com que grandes bancários fiquem de olho e confiantes na criptomoeda. Então, isso aí pode fazer com que grandes institucionais corram atrás da criptomoeda num próximo boom market aí e coloque uma adoção em massa da XRP para pagamentos internacionais dos Estados Unidos, instituição financeira e bancos, galera. Então, prestem atenção na criptomoeda XRP. Como eu sempre falo aqui no canal, passa sempre as melhores oportunidades pra vocês aqui. Temos aqui uma playlist completa com várias cripto e oportunidades pra vocês ganharem dinheiro no mercado cripto. E eu sempre falo aqui pra vocês, sempre comprem criptomoedas que estão aí no top ou pelo menos ali 300 das criptomoedas ali que vocês escolhem essas criptomoedas. Porque essas criptomoedas aí que estão no top 300 aqui, ó, da CoinMarketCap aqui do 1 até o 300, são investimento que você pode ganhar muita lucratividade. Eu já provei várias vezes que dá pra ganhar dinheiro, a gente já ganhou muita grana aqui, tá, pessoal? Tô fazendo muita grana, principalmente com o XRP. Quando eu sinalizei aqui no canal que antes dele ter esse vencimento do processo aí da SEC, antes deles vencerem, eu tinha sinalizado que esse criptomoeda poderia se valorizar. Porque eu poderia sim ganhar um processo ali em cima da SEC, por causa que a SEC, né, tinha mudado de presidente. E também os ETFs de Bitcoin estavam sendo aprovados pela SEC, foram aprovados pela SEC, os ETFs de Bitcoin, de grandes gestoras de investimento, como a BlackRock e a Fidelity. São gestoras de artigos ali de Bolsa de Valores, os principais ativos de Bolsa de Valores do mundo ali. A BlackRock é uma das maiores gestoras aí, mais de 8 trilhões de dólares, e agora vai ter seus ETFs e negociação dentro da Bolsa de Valores em Bitcoin. E isso aí num ciclo de bear market, porque o Bitcoin, em 2021, ele buscou lá, né, o seu bull market lá, alcançando 64 mil dólares. Agora o Bitcoin aí tá preparando uma nova alta, e aí a XRP vai se destacar no próximo ciclo do mercado. E essa criptomoeda, se você pegar ela bem barata, hoje em dia mesmo pagando 75 centavos de dólar, você pode alcançar aí patamar de 1 dólar, 10 dólar, 20 dólar. Quem sabe até 100 dólares esse criptomoeda pode alcançar com essa adoção em massa de grandes bancos internacionais, principalmente bancos norte-americanos. Então, o conselheiro aí, Geralda Ripple, né, ele disse pra uma entrevista que ele fez, que sim, espera iniciar o terceiro trimestre de negociações aí, companhias financeiras dos Estados Unidos. Então, isso aí abriu porta pra ele com... Eu entendo, galera, entendo isso aqui, essa notícia é importantíssima. Esse caso da SEC aí, que a XRP está vencendo, tá dando o direito aí da criptomoeda e dos seus desenvolvedores correr atrás dos bancos agora e fechar essas parcerias de transações internacionais com essa criptomoeda que tem uma blockchain fantástica. E ela é muito rápida, tá? E ela já estava fazendo isso antes ali de ter ali esse processo, que ela ficou dois anos nesse processo. E agora ele falou que, né, o próprio desenvolvedor, um que desenvolve a criptomoeda conselheira da Ripple, né, falou, acha que estamos esperançosos, né, com essa decisão de que os clientes, instituições financeiras ou clientes em potencial, estão com um conforto, pelo menos, em entrar e começar a conversar sobre problemas que estamos enfrentando em seus negócios. Problemas do mundo real, temos aí movimentações de valor além de fronteiras. Então, quer dizer o quê? A XRP pode ser uma das criptomoedas aí que podem, sei lá, aí o mundo, né, fronteirísticos ali, conseguindo levar a sua criptomoeda para fazer transações aí internacionais ali com segurança, rapidez e velocidade usando a criptomoeda Ripple. Então, a criptomoeda Ripple e o Ripple, tanto faz, né, pessoal? Nós somos aqui brasileiros, né, a gente pronuncia conforme a gente consegue aqui, mas não interessa. O que importa é a gente estar sabendo sobre a criptomoeda aí, sobre o fundamento dela aí, sabendo que esse fundamento é o próprio que eu... Olha só como eu busco as informações para vocês lá, nas notícias mais atualizadas para vocês aí da criptomoeda aí, para vocês da Ripple. Por quê? Porque isso aí faz vocês já se anteciparem, se esse cara vai lá e fecha um acordo, por exemplo, com a Mastercard, vamos dar um exemplo, com uma Visa, ou fecha um acordo com alguns bancos aí internacionais e coloca a criptomoeda à disposição ali para fazer essas transações aí entre governos, entre bancos. Galera, essa criptomoeda aqui vai valorizar muito, muito mesmo aí no próximo bull market. Então, não deixe de estar colocando essa criptomoeda na sua carteira. Esqueça um criptomoedas de lançamento aí que estão prometendo aí altas absurdas, que nem tem fundamento, que nem tem aí negociação, porque essa criptomoeda aqui é a quarta criptomoeda maior do mercado, pessoal. É a quarta criptomoeda maior do mercado e ela está ganhando até... Para vocês terem uma ideia, essas aqui são informações, tá? A XRP superou o Bitcoin em volume de negociação após essa vitória parcial. Então, não é uma criptomoeda pequena, galera. É uma criptomoeda que está ali para bater de frente ali com outras criptomoedas gigantescas, como a Bitcoin. Claro que não vai passar o Bitcoin, mas pode ganhar um volume de negociação muito alto. Isso aí pode fazer o quê? Ela explodir de preço do dia para a noite se esses caras começam a fechar essas parcerias. Isso que vocês têm que sempre visar no futuro. Então, essa criptomoeda tem potencial gigantesco ali de bater 4, 5, 10 dólares aí. E você compra no 105 centavos, você pode conseguir uma grande lucratividade. Então, essa decisão aí fez com que a criptomoeda aí XRP ganhasse esse grande valor aí, ganhasse esse grande volume de negociação aí. E esse volume de negociação são dados, tá? Aqui, ó, dados reais aqui de uma empresa, tá? Que ela faz, coleta de dados e registra. E aqui está um, está aqui o pessoal, está aqui para vocês aqui. Tudo que eu mostro aqui para vocês é tudo pesquisado, tá, galera? Eu trabalho com que o mercado de criptomoeda traga as melhores informações para vocês aqui das criptomoedas que eu acompanho. Sempre com dados reais, tá? Nada aqui, eu invento tudo certinho, tudo mostrado. Essa empresa aqui é bem visada no mercado. Aqui, ó, está aqui os dados aqui. Mostra aqui XRP. Pode ver XRP, essa cor laranja aqui, né? Aqui no gráfico representa a laranja. E amarelinho aqui é o Bitcoin, né? São as transações. Então, a gente vê que o XRP está 1% a mais aí de transações nesses últimos dias aí. Que aconteceu todo esse burburinho no mercado aí por causa que a criptomoeda XRP conseguiu ali alcançar ali, né? Uma parte parcial do processo. Ainda falta ainda bater o martelo de vez. Então, os caras estão correndo atrás para fechar a parceria aí com transações bancárias. Então, imagina isso daqui com transações bancárias entrando dinheiro, né? De fora, né? Da blockchain. Porque esse dinheiro que vai entrar aqui com transações bancárias vai se inserir dentro do mercado cripto. Nesse 1 trilhão hoje que nós temos aqui no mercado cripto. Que é o valor total de todas as criptos que é 1.2 trilhão de dólar. Então, isso aqui vai fazer com que a criptomoeda XRP, hoje o seu valor no mercado são 39 bilhões de dólar, possa alcançar 100 bilhões. Vou mandar um exemplo. Pode ser a terceira maior cripto aqui de maior importância mundial. Porque a criptomoeda pode ser utilizada como transações internacionais entre grandes instituições bancárias. Então, isso daí não foi só um simples processo para a criptomoeda. Foi sim, ela continuou o seu trabalho que ela tinha ali e que ela tem. E se a gente pegar aqui no último boom market que ela teve ali em 2021, antes do processo, né? Em 2020, eu acho que... É, em 2018 foi a explosão dela ali quando a galera conheceu a tecnologia. Aí ela já ganhou ali o processo em 2018, ela já bateu 3 dólares. Depois do processo ela caiu muito, galera. Olha aqui, ó. Depois do processo, muitos investidores saíram. Porque ficaram com medo, né? Que a SEC aí barrasse esse projeto e não fosse pra frente. Só que agora, né, galera, a gente vai entrar no novo boom market. No boom market passado, ela, mesmo com o processo em andamento, ela voltou ali a metade do preço da TH lá em 2018. Então, imagina agora o livre pra trabalhar, livre ali pra fazer negócio com o banco, instituição financeira. Aonde pode chegar o preço da XRP? Pode bater sim, com certeza, 10, 20 dólares aí, tranquilo. E você comprando outro, hoje, né, poucas unidades, você pode se dar muito bem. Por isso que eu digo, foque em ativos de criptomoedas de valor aí. Porque fica fácil eu vim aqui inventar qualquer cripto que não tenha utilidade e aí querer vender pra vocês aí. Passar como se fosse uma coisa positiva. Não. Aqui no nosso canal nós somos transparentes, sempre vão passar criptomoedas que tem potencial de verdade pra você ganhar dinheiro. Não criptomoedas inventadas aí, né, galera. Criptomoedas que não tem fundamento. Ah, vai listar amanhã não sei aonde, ah, depois da manhã vai fazer lucro, pré-venda. Não tem aqui, galera. Aqui vocês não vão ver isso aqui realmente se fosse uma coisa muito top que a gente vai passar no canal. E mesmo assim a gente vai verificar junto e analisar sempre aí os fatos, tá? E coletar dados pra saber se aquele projeto vale a pena. E se não valer a pena o projeto, a gente vai aqui falar, não adianta, vai spamar. Não adianta ficar bravo, não adianta xingar, não adianta querer aí vir com piadinha. Não adianta, galera. A gente vai continuar fazendo vídeo aqui no canal. Nós temos aqui quase dois mil vídeos. Vamos passar de mais de dez mil vídeos sempre trazendo essas informações corretas pra vocês de criptomoedas. E criptomoedas que tem essas potenciais no mercado realmente, potencial de verdade, sem inventar falácias, tá? Que aqui nós não vamos inventar falácia nunca. E aqui a capitalização no mercado de XRP, então cresceu muito aí, né, galera, por causa disso daí. E isso aí vai fazer com que a criptomoeda, sim, ganhe cada vez mais valor. Não vai adiantar, galera, se a criptomoeda fechar aí, fechar grandes parcerias aí com grandes instituição bancária, a criptomoeda vai sair aí, vai trazer lucratividade pra você, que você tá acreditando aí, com certeza vai ganhar muito lucro. E a criptomoeda XRP não é brincadeira. A terceira, a quarta maior criptomoeda no mercado. E com certeza no próximo março, se ela vencer totalmente todo o processo ali, com a subida do Bitcoin, sim. Ela vai chegar mais de 10 dólares, 20 dólares, com certeza aí. E quem tá comprando não vai se arrepender outra criptomoeda que a gente pontuou aqui várias vezes aqui. Que a gente sempre sinalizou, compra criptomoeda que deu um valor pra você, galera. Sempre compra criptomoeda top 20, top 100 no mercado aí que vai dar lucro. Essa criptomoeda polio, a gente avisou lá em 40 centavos de dólar que ela tava lá. Agora ela já bateu até 80 centavos, 90 centavos de dólar aí. E muita gente fez lucro aí, lucros pequenos que vão fazendo. E não se atenta que ela vai valorizar mais ainda, ela vai se valorizar mais. A gente sempre tá sinalizando o melhor inscrito pra vocês aqui no canal. Dá uma olhadinha no canal e dá uma olhadinha aí. Se inscreva aí, deixa o seu like. Então, galerinha, vou ficar aqui com o vídeo. É isso aí, valeu.